Na sede da Esquim Cariol e Intu, a 102 quilômetros de São Paulo, uma das maiores empresas do país está procurando se reinventar. Mudança de controle, disputa judicial, briga familiar, prejuízo. Nos últimos 12 meses, esse tem sido o enredo da Esquim Cariol, uma das maiores fabricantes de bebidas do país. Mas o novo presidente, Gino de Domênico, garante que o pior já passou e que uma transformação está em curso. O desenvolvimento se inicia numa mudança de chip da companhia, de modelo mental, de industrial para o modelo de mercado. O resultado desse trabalho nessa primeira fase significa uma reorganização do nosso portfólio em todo o Brasil. Então, não são mudanças tão radicais, mas são mudanças efetivas no sentido de construção de rentabilidade para a companhia. A cerveja Baden-Baden Stout, por exemplo, deixou de ser vendida em Manaus. O balanço já reflete essas mudanças. Para esse ano, nós temos um EBIT planejado de 550 milhões de reais. Isso significa, em top line, um crescimento de 12% do nosso faturamento líquido. E o que eu posso dizer é que nós estamos no caminho dessa meta. A palavra de ordem na Skin Cariol é deixar de ser uma empresa simplesmente industrial para se transformar em uma empresa de marcas fortes. Para isso, interessa entender melhor o consumidor e se aproximar do ponto de venda. A companhia passou a patrocinar o quadro Sucesso na Certa, da TV Record, que prevê uma reforma completa no bar de quem aumentar a compra de cervejas. O ponto de venda precisa comprar 4 caixas de cerveja a mais do que a média que ele compra. Então, por exemplo, um ponto de venda que tem uma média de 20 caixas, naquele mês ele precisa comprar 24 caixas. Comprou essas 24 caixas, ele ganha um cupom, ele entra no site, no site R7 da Record, se cadastra, e aí lá ele pode contar a história da vida dele ou a história da vida dele junto com o ponto de venda. Além disso, com esse mesmo cupom, ele já concorre a 7 sorteios de caminhões cheios de produtos Skin Cariol. Legenda Adriana Zanotto